Música 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 Como é que contigo acontecem as 100% estranhas? Música Não estou nem ligado Música Música Aquilo andou para baixo sozinho? Não está de lado não está em baixo Música 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 Não funciona porque estou a pegar as redes Música 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 Agora já li muito mais rápido. Ok, bora. Ui, calma. Então, filho. O Axon Replay perdeu os 4 megas. What the fuck? Ok, estamos de volta. What the fuck? Man, então o disco não tem risco nenhum e está a patinar. Hum, material retro de vez em quando tem umas particularidades. E estás a brincar? Porque um gajo fazia isso e se jampa. Estás a brincar. Passa. Se calhar já não usaste a consola para aí há 2 anos. É muito flim, sim. Ali o Axon Replay já não uso para aí há uns 4 anos. Mas, a última vez que liguei a essa Saturn é que isso vai em 2020, antes da pandemia. Está mais rápido agora, não está mesmo? Não, não sei. É que é o link é que tem. Tu achas que já vais ter hipótese? Isso que you can, desculpa. Ah, Ken Strikes Back. Espera, espera, espera. Vamos configurar teclas. Configura lá as tuas teclas. Tu está mal, tu está mal. Está bem. Eu quero, em vez de soco fraco, quero ter o agarrar. Isto é muito mais fácil para jogar assim. Tens a certeza que não queres fazer igual? Não, não, não. Ah, tu vais tentar o real. Não, 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 não. Ah, porra, 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 porra. Está fraco, comprimido da sociedade. Tenta-me agarrar no ar. Não, 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 não. Eu acho que já sei o que é que eu, para lá. É só o cara aqui sem que ele não se aperta. O de cima? Tu podes desligar isso, se quiseres. Não, eu acho que eu ponho para passar por lá. Não dá para desligar. Não, 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 não. Não, pera. Eu já sei porquê. Porque eu jogo assim e ele, com opressão, ele deve fazer. Eu vou jogar como é que eu posso jogar. Esta versão, vê-se se for a saltar da cara. Mostra, Lasburque. Sim, nunca, nunca houve estrelas. Isto é mesmo jogar fraco, comprimido da sociedade. Agora, agora já está melhor. Já percebi o que o... Oh, é, mas já tive em mim. Perdi, mas já tive em mim. Porque já sei o que é que é que é. Eu estava, 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 estou aqui, faço isto e eu levo a banalha. O que é que é mais estrelas? Como é que é mais estrelas? Se mantém banho por 20 anos. 4 hits, até dói. Aí fiques vermelho de inveja. Por não conseguires fazer 4 minutos. Por isso, como é que é familiar? O que é que é que é isso? É que é. Oh yeah! What's burning? Burning inside! Ah! Caralho! Double damage! Agora sim! Se isso ainda não conta... Eu não sei o que é que ele vai fazer. Está a calhar até que ele subia, mas ainda vou dar com o dedo aos outros. É porque ele corta-me os saltos. Yeah! Ah! Aqueles da 360 são muito melhores! Estão a imitar este, mas são mais evoluídos! Funcionam melhor! Eu tenho a tendência de lá entregar! Não para a entrar nos outros! Caraças! Mas onde é que tu vais, menino? Onde é que tu vai? Agora eu vou ter que escolher este ramo. Para lá, vamos a uma desfoga. Isso, isso. Faz lá tipo maestro com os dedos. Você não pode dar certo! さia por isso! Lá tipo maestro. A ver... Ilha! Tira a aípão! A ver... Tira a aípão! Tira a aípão! Tira a aípão! Parece a essa! Eu sei lá! Tira a aípão! Você não dá para o olho. Tira a aípão! O que é isso? Acho que aquela moça da Coca-Cola está a olhar para mim. Não sei o que é que eu queria ver. Oh mãe, entendei que mesmo até a última. Já estás a ver a janela outra vez? Não podes jogar contra aqui. Estás cheio de estrelas. Ganhei! Ah! Que gasto vivo, bacana! Ah, é verdade! Este é o da Saturn. Isto faz gol de pó da errada. Isto não tem a correção da Dreamcast. Isto é que eu gosto de jogar na Dreamcast. Vamos a uma e meia? Pode ser, pode ser. Depois voltamos. Levas aqui na boca mais um bocadinho. Mas tenho aí mais truquefactos. Não sei. Não tomei posso. O que é com a Blanca? O boneco do Nelson. Ou se o meu Nelson jogava com a Blanca. Caralho! Ele agarrou. Porquê não? Porquê não? Porquê não? Eu torno na tecla sem querer. Então, tens que aprender a jogar. E agora estás desgraçado, puto. É caraças! Levanta-te logo! Não prestei atenção! O diabo! Isto foi quebra-se de frens ou quem? Foi! Sentia aqui qualquer coisa que não estava bem. O ecrã fluchou-me muito. Não o bico, não o bico. Então, entra um bem! Pegá 的 banner também. Goto têm uma braça conta beschada vai! Pegáан fiam você e vinhenta até o marcado. Ha-ha-ha-ha-ha! . 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 E, portanto, não tem quebra-se-me. Como é que o meu nome? Estás a ver? Aproveita! Aproveita! Estou-te enchendo a porrada. Estás negro. Estás de acordar com uma. Está a quebrar um grego. Daí que na cabeça. Como é que eu sei que você caiu? Força! Eu troco-me de deck. Eu meto outro mais fácil. Vou com onda. Não é uma questão de ser mais fácil. Os golpes não estão à entrada. Porque eu estou a jogar assim. Eu sempre joguei assim nos comandos. Não joguei assim. Tem que jogar assim. Pois tu! Eu já conheci o comando do satanismo. O que é que a casa gasta? Ai! Evil Ryu! Olha, pode-te dar-me um bocadinho de handicap. É. Eu ia disso para treiná-los em casa antes de aparecer. Vamos ao Tony Hawk. Sabe que o Tony Hawk tu não jogas. Ainda nem sequer fizeste o El Morda Minha, não vês? Não consigo. Nem o Special eu consigo. Falei-te, mas é tão fácil. Como é que não consegues? É só fazer assim, olha. Nada. Não consigo. Eu já errei. Não consigo. Nada. Nada. É mais difícil de sacar qualquer conversão. O que é? Traçou os meus sprites? Que sacanagem foi esta? Morre! Olha, por acaso, estou sentindo uma dificuldade nem agora. Olha, se o envolveu é mais lento que o Kano, caralho. Ainda precisa jogar no teu cenário, na caverna. Só este ataque, foda-me. Se o rio é lento. Isto que é foda-se? Isto é um golpe muito. Só este ataque para o Kano. Estamos jogando mesmo na 360. Agora é que entrou. Para que é que me interessa este ataque agora? Para que não? Viste? Não deu um soco. Não deu um soco fraco. Isto é para desativar as técnicas. Só não desativa porque não queres. Desativo perco a minha estratégia de jogo. Isto é para a minha estratégia de jogo. A tua estratégia de jogo é levar na boca. Ha ha ha. Viste, viste. Duque, duque, duque. Duque, duque. Duque, duque, duque. Duque, duque, duque. Duque, duque. Duque, duque. E se só bate duas vezes no ar, não bate quatro, porra é assim? Mas porra é que este boneco tem game, ok? Ainda não sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que o Yoroshin Akuma como tudo eu te matarei. Até tenho pena. Vamos para outro, né? O que era a Sakura? A Sakura! Vamos embora. Sabes que ela tem lá um bocão de merda. Mas enfim sim, ela é mais rápida que eu vou ouvir. Portanto, vara lá. Salta de caraças. Sabe o que é que quer dizer, não sabes? Obrigado por esperar. Retiro já o que eu disse, a gaja é igualmente lenta como o rio! O que eu disse que eu disse que eu disse que eu disse que não vai entrar. Desculpa, desculpa, desculpa. Mas estamos a chegar com um comando. O que eu disse que consegui vencer? Ou talvez não? Se eu te toco mais duas vezes? O meu está bem estragado. O que você sabe? Hum... HAHAHAHA O LILI! Xavalador Street! Super Combo Finish! 7 Hits! Level 3! Ah, Xaval. Realmente chegar contra ti dá aquela pica. Não sei se é por ganhar sempre, mas... Ele não ganha sempre. Eu me sentia o risco. Ele não queria saber o risco! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah… E então saia a ver se dá pra ganhar sempre! Mas eu por esse paga-te fazer eu peguinho? Ou levar um biquero na cabeça? Anda que é merda? Que maluco! Tchau. Caralho! Caralho! Não cliquei! Não fui rápido! É porque eu fui muito lento. Não dou a minha velocidade. Os jogadores jogam nesse case. Mas ele deu aquele punch do Ki! Ah pois, para te vencer no ar tem que dar o soco. Não é o ponto a pé. Edio! O que é que aconteceu aqui, gajas? Estou a tentar fazer o lambardo. Caralho! Até vi os sprites ainda jogarem-se todos! Apenas vocês não verem os manos. São as ideias. E vão ter uma fotografia do vídeo dos manos, caralho. Caralho! Ah, está 3-2! Está 3-2 o quê? Quando a Rosola fez reset, estava 4-1. Ah, tu não! O que é isso? O que é isso? Achei que vais chegar primeiro que eu aos 10. Quem chegar aos 10, vamos almoçar. Não, não. Que horas é que são? Não, não. Não, não. Tem calma. Tenho de chegar primeiro aos 10. A seguir vou jogar com o meu boneca a seri para te dar uma fruta. Agora estou só a divertir-me aqui com estas boias. Já não jogo com elas há muito tempo. Já tenho seguidos. Ainda por cima estas boias são tipo primas da Kami. Ai este golpe é muito doento! Só que elas tem a pata comprida. O que é muito bom contra o teu boneco! Ah, é por baixo! É igual ao da Kami. Pensa que esta fosse por cima. Não diz nada! Toma! Ah não! ICHAIIIIIII! Que grande é que... Que що он give me my Brustria Com repenso! Sabes quem é que é que é que é um dos meus v правos? O Nuno... O gaskai? Ok. Aquele gaskai, eu ia qu크. Eu, que acaso era queäll Yunyi, ajudava na Virax. O gasksei estava com o pedro Gaskai. Cara, que esse é o homem do pão. É um lugar, o gajo. Ah, vai trazer umas novidades boas, às vezes. Não dizia só jogos maus. E era sempre pra Dreamcast. É a máquina com o gajo mais viciável na altura. Vai chegar a casa toda negra, porque o teu namorado nem faz conselho. Estupidez. Então paraste, nem conheceste. Estupidez. Eu tenho que olhar para ele. Mas este é mais difícil do que a Sakura. Esta é muito mais rápida. E dá saltos mais altos. E tem este kick voar assim com o pé a Bruce Lee. Que é muito rápido. A outra, já não me lembro como é a Júlia. Como é que está 3-3? Sei lá. Estava a ganhar. Já perdeste? Como é que estavas a ganhar? Pois como é que eu estava a ganhar? Sei lá. Esta não é a mesma. Esta faz isto. Esta até fica isto todo trocado. Estranho. 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 Não vou lembrar. Este é um dopes dela. Estranho. 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 O que é que ela vai cumprir? Estão a ver como é que se faz o Special Gale Mas... Oh, eu ainda não vi que o Wiser vamos... Ohhhhh Ela agarra como o Gale Eu não sabia Graças a Deus Eu já sei Por acaso, essa é toda dificuldade que é sempre a pessoa Sabe como é que eu não estou vendo esse tempo. Oh! Já consegui fazer um Special. Mas estou a matar todo. Não estou conseguindo fazer Specials que não deve ser. Eu não abriria mais. Bora. Ai! Eu vou bater ele solto! Porquê? Porquê? Oh! Caraca! Eu não sei fazer Specials com ela também então calma. Quase! Quase! Já percebi como é que se faz os golpes com ela. Esta é a irmã gênia do Gile. Esquece. Os golpes dela são transferentes. É de charge. Não estou habituado a isto. Não estou habituado a você. Pelos Flash. Vamos a ver. Já. Os golpes são os mesmos. Não achar como todos de maneira diferente. eles. Desculpa. Não! Existei! Não! Não! Não está! Não está, não está! Não está, não está! Não está! Três minutos seguidas, puto! Não está, não está... Calma, ainda não chegamos aos 10. Não. Tu não vais chegar aos 10. Já é o mínimo. Eu acho que ele não está a fazer o campo correto. Isso não está a fazer o campo correto. Não, não está. Joga bem meta mesmo. Olha o teu trecho. Não joga. Estás a obstábil nos crosses. Muito bem. Ela! Campeão, quase que me dá uma vez para o ar. Não sei porque é que me dá esta técnica de ataque. Estavas a jogar muito bem. Isso é como o meu jogo, isso é como o meu jogo na lada. E agora eu tenho que dar uma tareia. Payback's a bitch, let's go! Estragaste-me o Perfect. Porquê? 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 É que esta gaja aqui é tão rápida que até mete no ojo. Deixe-me o meu jogo na lada. Ah, que horário! Me seguiu! Esta boneca... É que isto todo se desviava à Vulcans. Isto é lindo, chavão! Por acaso tenho pena de nunca ter aprendido a dominar esta boneca. Esta boneca é espetacular contra ti. Isto não tem nada que essa meca existia. Veio! Sacar o super dela que ainda não aprendi? É que eu sei que tu estás a lutar pela tua vida, né? É que eu estou a divertir. Não, eu estou a divertir. Pronto. Porra! É que duro, que puta que eu estou a divertir. Para cá se vai. Barra lá o outro, esta boneca é divertida. A tua sorte é que eu não estou a jogar com arcade 5. Eu sempre gosto de jogar com arcade 5. Estamos a apanhar na tromba. Até seguir jogamos na xbox. Ei, mas a xbox sai. A Dreamcast dá para ligar, dá para capturar. É só trocar aqui. Claro. Já não faço vídeos de Street Fighter a bueiii. Mas tu não a troperdes. Tu só neste é que consegues fazer os crosses, chaval. A Dreamcast é a Barcelona que corrigiram os crosses. Foi um vagabundo. Olha ele a estrela. É que esta gajo é tão rápida. Um salto antes da tua magia. Te libertar a frame. Oh! Achas bem essa merda? Achas bem? Nem provavelmente nem-am a caramba. Vou ter vizade a esquina, puta. Dança, dança. Ah, dá ache. É que o tudo não é que é tão lento para mim, parece que estás a dançar a capoeira. Olha o brinco está. É um percazador este cenário, não sei porque é música ou qualquer coisa. Vocês não sabem de base? Sim. Estou em baixo na boca. Tá. Desculpa? Desculpa. Não! Lá está, é o golpe de colado errado, é o problema da avaliação de cps. O que é que é isso? Eu estou a ganhar. Embaixo não podes prender um golpe de cima, caralho! Foste de imprevisível. Vá lá de Atlas, faltam 4 até os 10! Já estou cansado, estou com fome. Parece que é desculpa para os dedos trabalharem, não? Eu vou até ter que trocar de boneco, que eu não consigo fazer supers. Por acaso faltam 5? O que é que eu que vou ganhar agora? Com o boneco que eu jogo bem da mala? O Guile! O Guile! Puta! O jogo joga muito melhor que ele. Mas ele não joga este, ele joga o outro. O 2? O Super Street Fighter 2 Trupe. O Guile! Os Sprites do Guile são demasiado grandes para o teu boneco! Olha que calcula bem esta! valeceito… Vã aí o Agar, eu jogo bem com o Agar, e você tem que fightar 2! 1 Alpha ou 1 manobra. Os sprites deste neve são muito grandes para ti carago. Olha está aí um bom desafio seu de conseguir vencer com este neve. Os sprites do seu lugar são muito grandes para ti. Estou não veste? Atravessa-te bem. Estou a dar uma esperança para tu ganhares mas o que está a dar? O que é esse Gaile? Queres o meu nome? A contagem de frames dos golpes do Gaile nem responde. Quem diria que este boneco era mais lento que o Saga? Ah, tu cais no meio do meu golpe e agarras-me. Com este não é que não dá. Este gajo é uma lentilão. Não entende. Não vale a pena. Há coisas que não vale limpa. Mais um salão. É tudo dependendo do seu poder. A trancação do seu poder. Ele tem dose dos golpes. Ficou oque! A trancação do seu golpe. Prontagem do seu golpe. O que é que está? Prontagem do seu golpe. É que esta gaja é mais agressiva que as outras, atenção. É porque esta aqui as magias são boda fáceis de sacar. Isto é tipo Shoryuken olha lá, tem Abukan, tem Shoryuken, tem a magia desse gajo que é É só fazer isto ao contrário, por acaso entro a este lado não consigo fazer. Esta é só fazer uma magia e fujo de novo. Ainda podes ganhar. Agora vamos almoçar, vamos almoçar. Calma, faltam 3 ou 4. Por eu te reventar. Para dar uma hipótese, o que é que tu percas assim por um minho? Estou bem bom. Chaval, vais ter que treinar no YouTube. Agora vais para casa, vais roder as unhas de raiva por teres perdido. E por eu meter o vídeo no YouTube vais treinar a sério. Da próxima vez já vais dar mais luta. A malta sabe perfeitamente que isto... É uma voltagem. Olá! O que gajo acordou raivoso? O que gajo acordou raivoso? O que gajo acordou raivoso? A sorte é que este boneco tira a vida como se não houvesse amanhã. Vamos parar. Como é que vou jogar terrivelmente mal com ele? Depois de tudo. Eu costumava jogar com o Vizen do Super, não é? Com este. É isso. Eu costumo jogar com o Vizen do Super Street Fighter 2 turno, não é? Com este. É isso. Bem jogado, bem jogado. Vizen és fraquinho nas minhas mãos. Lamento. Prefiro do Super. Bom. FIGHTING THE BIG BOSS. Mr. Bison. Put. Dá a tua vida. Ei carago o jogo até deu quebras. O que é que aconteceu aqui? Claro então. Para que é que tu achas que serve este boneco? Só para dar meia dúzia de golpes e tirar a vida. Estou a pensar nos golpes que ele faz para lutar contra ti. Eu gosto de escolher os necks à toa mas depois eu não penso nos golpes mesmo nas táticas antes. Estou a pensar nos golpes. Estou a pensar nos golpes? Estou a pensar nos golpes. O Phoenix corruiu é que não ganho mesmo. Riu, para mim, é dos peores. Estou a pensar nos golpes. HAHAHAHAHAthur AHAHAHA NÃO Aí estragaste meu paro Vem de meu porco Dá para dar cabeçadas no ar? Bem, eu sabia que tenho que ter Nem sabia O que é que foi isto? Puto agarraste-me um quilómetro. O encano até é clama, mas não deu nada. Este neck no canto é fraco. Mas quando está certo atira a vida. Até mete impressão. Aqui foram só 4 cobs. E eu estou-te a bater, a bater, a bater e ele não tira quase nada. É a vantagem de ser um boss. It's a boss. O Bizer é um boss? Estes eram os 4 bosses. Ele dá o rodo. O Vega. O outro. Existe uma small boss. A questão já tem os nomes trocados. Não, não traga. É verdade sim senhor. Agora apanhaste-me. Não bateu-me, não bateu-me. Não bateu-me, não bateu-me. Não vais bater. Agora é que eu estou a ver que as minhas frames não estão a acertar-te. Tem-se alguma cena de imunidade ou quê? Ah, já dá. Ainda já sei porque é que eu estou a atrofiar. O special deste também é atrás de frente. F***. 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 half em baixo? Ã. F***. Uh. Eu fiz os meus golpes, e nenhum, mas tipo, nenhum entrou. Tu não és nenhum dos meus mecs. Eu vi sangue a sair, não é por nada, mas parece que ele tira mais vida sem a arma do que a arma. Por acaso gostava de tentar mais uma vez, mas... Agora que já tens 8, já posso jogar a cena. Já tens um handicap. E já estás melhor dos dedos, estás a ver. Sim, está. Estou-me a habitar melhor. Caraca! Vai lá, vai quente, já está a ter medo da big day. Cara, se quiseres posso atacar com a caminha, é mais frustrante para ti. E aí? Não, não é perfeita de atenção. Boa, você não tem matos, né? Se o mesmo item tem de ser de boa forma, se não, eu falo dele. A data aqui é quase a mesma desse, só não faço há blocanos no ar. Mas este aqui tem este shoryu também muito mais pouco do que o teu. Eu revolei? Não defendeste, ou vais-te no ar, não podes defender no chão o teu no ar? Então isso é os teus crosses, é a mesma coisa quando tu me atacas. Gostei muito! É um burro de bobo! Chama ao 17! 17! E houve uma altura que eu lembro-me que dava para fazer um fraco e depois um forte. Que não faz clara nesta versão. E eu estou tentado em escolher o Dhalsim contra ti. Mas o Dhalsim é demasiado molhante. Se eu te ganhar com o Dhalsim tu choves. Tá! T-At-At-At-At-At-At-At-At-At-At-At-At-At-At-At! Esqu becoming a fusion! Já está oankers! Devo estar dando na boca, então tu não vais fazer nadaaaaaa! Essa pede tem os 34 costumes. Não, tu andas como se leva na roupa? 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 Tu gostar da tua motivação, duraste 200% do jeito. Mas ainda vais ter que te esforçar mais! Não há descorra! Não há descorra! Podia ter clicado! Porque ele sabe que eu jogo mais rápido que isto! Deixe-me vir muito lento! Então eu? Ok! Ganhaste! Perfeito! Não, queridos! Eu percebi o que é que tu estás a fazer! Tu estás a apanhar uma frame em que o mundo nec fica imobilizado e eu não consigo fazer nada! Que bravozinho! Foste-te! Estás a esquecer que estás a jogar com o deus do Street Fighter! Vai! Tu pensas que isto é fácil? Mas não é! Está bem que este Street é mais lento que aquilo que eu estou do outro lado, mas... Não há estrelas! Não há estrelas! Não há estrelas! O teu boneco é uma vantagem para ir 3 frames em comparação com o meu! Não sei porquê! Isto não era normal acontecer! Isto não era normal acontecer! Pois já percebi! Estava mesmo à coca! Tipo ele! Vai ter que saltar! Mas isto não entrava certo! Desce o burroco e isto não entrava! Mas o meu corta-te o Special! Certo! Mas tens de ter um timing muito grande para acertar num Special! E isto não é bem a tua onda! Ah tá! 9-9! Vamos ver quem é que paga o almoço! 10-9! 10-9! 10-9! Estou a gostar de te ver! É que tu assumiste que se o Special entrava uma vez, entra sempre! 10-9! 10-9! A Estas frames de medo que não é que não faz nada! Aiiiiiiii... Não te consegui apanhar as 3 vezes de voar! Pensei que ia conseguir! Matava-te! Mas de sorte! Mas gastei-me uma super estupidamente! Não devia ter feito isto! Maria! Porquê que a minha tecla não funta? Caralho! Caralho! Isto está mesmo com umas frames a dar para ti que até esta aula! Caralho! Vá lá para ali! Caralho! Caralho! Conseguiste! Caralho! 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 O que é isso? Pfff! Já susto! Já tenho super máximo a fazer isso! Enfim! E quem quer... Ai, ganhou! Não acordei-me de cabelo! Fazendo super! Ah, cheval! Pronto, da parte da tarde já vais estar mais animado. O meu coração está lá a saltar. E talvez vá tentar inflar. Estava a tentar ganhar por tempo. Eu vi, eu vi. Só que o problema foi que eu fiz para trás em vez de fazer para a frente. Então não consegui sacar o chão de canto. Bom, pausa para o almoço. Então...